Oi pessoal, tudo bem? Vim contar outra história pra vocês, hein? A história de hoje é da abelhinha. Só que pra essa história eu vou precisar da ajuda de vocês, certo? Então vamos lá, vou falar que vocês vão me ajudar. O dia amanheceu, está na hora de a abelhinha se levantar. Vamos cutucar pra abelhinha acordar? Então lá, cutuca, 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 vai, ajuda aí, vai cutucando a abelhinha. Acorda abelhinha, acorda, você precisa acordar. Ai, mas a abelhinha, ela tá com muito sono ainda. Ai, tá até bocejando. Vamos ajudar ela a se levantar? Vamos sacudir o livro. Eu vou sacudir o livro aí e vocês se sacodem todo, tá? Ó, sacode, 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 sacode. Será que ela acordou? Vamos ver se ela acordou agora. Ai, ela acordou. Agora vamos enxugar a abelhinha para o dia começar bem. Então vamos enxugar, vamos fazer carinho na abelhinha pra enxugar. Enxugar todas as gotinhas de água que caiu nela. Enxuga aí, hein? Ajuda a enxugar todinha ela. Pronto. Ela tá pronta pra levantar voo. Então vamos contar até três, hein? Então ó, vamos lá, junto comigo. Um, dois, três e já! Opa! A abelhinha voou para o lado errado. Depressa! Vamos virar o livro de cabeça pra baixo. Vou virar o livro de cabeça pra baixo. Ah, ufa! Ai, ajudei a abelhinha a virar. Imagina, ela tava voando do lado errado. Muito bem! A gente fez tudo direitinho. Onde que fica o campo florido? A abelhinha tá procurando pra ela pegar o pólen das flores. Olha, aqui está o campo florido pra ela pegar todos os pólen e fazer o mel. Vamos ver. Ih, as flores estão ainda fechadinhas, ó. Ela precisa abrir pra abelha tirar o pólen. Já sei o que a gente vai fazer. Vamos bater palma pra florzinha abrir. Então todo mundo batendo palma aí, hein? Bate palma! Bate palma! Bate palma! Será que ajudou? Será que abriu? Ah, abriu! Aí está o pólen. Você pode mostrar a abelhinha onde que achar. Vamos mostrar pra abelhinha, ó. Aqui a abelhinha no meio da flor. Ali está o pólen, ó. Quantas flores com pólen! Bem, ufa! Carregada desse jeito, a abelhinha não consegue voltar sozinha pra colmeia. Ela precisa da nossa ajuda. A gente vai assoprar pra fazer um vento pra ela conseguir voar. Então, ó. Vamos assoprar com muita força, como se fosse o lobo mau dos três porquinhos. Vamos lá, ó. Assopra, hein? Assopra mais um pouco. Muito bem! Vocês conseguiram ajudar a abelha! Ela conseguiu despejar todo o pólen aqui, ó. E ela está fazendo mel. Só que ela precisa de ajuda pra mexer. Então, ó. Vamos fingir que a gente está mexendo o pólen pra fazer o mel, ó. Pega a mãozinha e faz assim, ó. Mexe, 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 mexe. Mexe tudo! Pra fazer um mel bem gostoso. Puxa! Que trabalhão, hein? Vamos descansar um pouco com a abelhinha, porque foi muito cansativo, hein? A gente ajudou ela numa aventura essa tarde. Então, vamos lá, hein? Olha! Que delícia! Ela vai comer um pouquinho de mel e vai descansar de novo. E vocês aí podem descansar um pouquinho também. Então, ó. Um beijo pra vocês. Obrigada por ajudar a abelhinha a conseguir o pólen. Que aventura, se não fosse vocês, ela não ia conseguir. Certo? Então, ó. Tchau e até a próxima aventura. Tchau! Tchau!